Buenas! E essa aqui é uma bianco, um acordeon italiano, segunda de voz. Veja aí que vozeirão desse instrumento, e para quem está começando os estudos, começando no acordeon, que é um acordeon um pouco mais em conta. Tem o acordeon em segunda, terça e quarta de voz. Essa aqui é uma em segunda de voz, então. Vamos ver se ela fala bem. Somzeira, hein, tchê? Vamos ver o registro agudo. Música 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 Valeu, pessoal! Uma curiosidade, esse tipo de chacoalho que eu fiz agora chama-se ricochete. É uma técnica russa de chacoalhar o fórex, né? Vira que bate em cima e embaixo no fórex, né? O chacoalho normal seria... O ricochete... Bem fechado o fórex, sem judiar o instrumento, né? Com técnica, ó! Visita o site lá, centrodeacordeon.com.br Beleza? Se gostou, dá um like aí, Tchê! Se inscreva no canal! Grande abraço!